Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é com o Moqueque e é pra tirar uma dúvida que eu recebo muito, muito, muito lá no Instagram, que é no Conhece o Mundo Psita, que é sobre como fazer a aproximação de duas aves. Você tendo uma ave ali na sua casa, quis comprar outra ave, como você aproxima elas pra elas virarem amiguinhas e não se estressarem e tudo mais. Então vamos lá, roda a vinheta! A primeira coisa que você tem que fazer, pra quem não sabe, ao adquirir uma ave nova é a quarentena, que é no mínimo 40 dias ali em cômodos separados, sim, precisa ser em cômodos separados, tá bom gente? É muito importante vocês fazerem a quarentena. Ou fazer o check-up de fezes, né, porque aí você vai constar que tá tudo certo com aquela ave nova que você adquiriu e aí você vai poder juntar ela com a sua antiga no mesmo cômodo. As aves se estressam muito fácil, então a gente tem que fazer essa introdução de forma mais suave possível pra não causar um estresse ali extra nelas. Então a gente tem que fazer tudo de forma muito suave, muito sutil. A ave antiga vai estar estressada com aquela mudança na vida dela, a ave nova também vai estar estressada, principalmente por causa da mudança de ambiente e tudo mais. Então são duas aves já estressadas e aí já pode se tornar difícil a introdução por causa disso. Então a gente tem que ter muita consciência disso e ter paciência e persistência justamente por isso. Em primeiro lugar, a sua ave tem que escutar a outra pra já se acostumar com a vocalização da outra e já tentar ir se comunicando. E na quarentena isso já é possível, porque eles ficam ali em cômodo separado só se escutando. Depois desse período pode deixar ambos presos em gaiolas separadas, lado a lado, no mesmo cômodo, pra eles já irem se vendo, se acostumando um com o outro. Lembrando que esse processo ele leva dias, tá gente? Não é no mesmo dia que você vai fazendo todos esses processos que eu vou ensinar aqui pra vocês. Pode levar dias, pode levar meses, é no tempo da ave de vocês. Então você vai deixar ali no mesmo cômodo que a sua ave, mas fechadas em suas respectivas gaiolas. Pra elas irem se vendo, pra elas já se acostumarem com a presença um do outro, com o modo que o outro se porta, com o modo que o outro age, com o outro comendo, bebendo, etc. Quando você perceber que eles já estão acostumados o suficiente com isso, aí você pode soltar somente a ave que você já tinha anteriormente. Ou seja, a sua ave que já morava na sua casa. Pra ela ir ali já começar a explorar em cima da gaiola, talvez já ter os primeiros contatos com a ave nova ali pelas grades da gaiola. Pra ela já ir se interessando ali em interagir com a ave nova. E quando você perceber que essas aves já estão mais de boa, que não estão com medo uma da outra, que estão ali se acostumando, que estão relaxadas, tranquilas com a presença uma da outra, aí você pode soltar ambas. E você fica ali supervisionando pra ver se não vai ter nenhuma briga, nem nada do tipo. E aí você já vai notar, né? Se elas estão interagindo, se elas não têm medo uma da outra, se elas viraram amiguinhas, se elas vão virar ou não. E aí você pode juntar elas na mesma gaiola. Isso se a gaiola for de um tamanho adequado, porque aumenta as aves, tem que aumentar o tamanho da gaiola, aumentar os recursos, ou seja, pote de comida, pote de água, enriquecimento ambiental, pra não causar um estresse, tá? Nas aves. Pra ficar tudo certinho, pra elas poderem expressar seus comportamentos naturais. Tando tudo certinho, elas sendo da mesma espécie, isso também é muito importante, elas sendo da mesma espécie, ou de espécies ali que são sociáveis, que não brigam, por exemplo, o ringue-neck. Pode ter problemas até mesmo com os de sua espécie, ou outras como marianinha. Elas podem ser bem territorialistas, então vocês têm que ver isso também, antes de tentar juntar na mesma gaiola as aves. Escalopsita é uma ave bem sociável, então elas podem ficar várias na mesma gaiola sim, independente de sexo. Então aí, tendo tudo certinho, você pode juntar elas no mesmo viveiro, e ali ficar supervisionando na primeira semana, todos os dias, pra ver se tá tudo certinho mesmo, se elas estão de boa, relaxadas, tranquilas, sem estresse. Que o objetivo não é fazer a ave ficar estressada, o objetivo, que ela tenha uma companhia, é fazer ela expressar seus comportamentos naturais, se sentir relaxada, ou com a companhia, né? O objetivo é esse, causar ali um melhoramento na qualidade de vida da ave. Se isso não acontecer, então é mais saudável pra ave que você mude isso, e deixe, por exemplo, as aves em gaiolas separadas, só junta, quando ambas estiverem soltas sob supervisão, se você ver que isso não deu certo, você vai precisar fazer isso. Eu vejo várias pessoas criando em gaiolas separadas, no mesmo cômodo, e tudo bem, tá gente? O importante ali, é como sua ave se comporta nessas situações. E também nesses processos que ensinei aqui pra vocês, se você notar que sua ave está desconfortável em um deles, que ela se estressou, que ela tá brava, que ela não tá gostando, você retrocede um dos processos, tá? Por exemplo, se sua ave não gostou de você soltar ambas juntas, você retrocede, só deixa ela antiga solta. Lembrando também que nem todo santo vai bater, gente. As aves são como nós, elas podem fazer amizade com alguém, mas não gostar de outra ave, elas também têm dessa, elas têm sua própria personalidade. Então, se o santo não bater, infelizmente não tem o que fazer, você vai ter que deixar ali as aves separadas, em gaiolas separadas mesmo. Vocês têm que levar o respeito à sua ave, as vontades dela em consideração. Mas também não vão desistir logo no começo do processo, porque não é assim que funciona. Você tem que fazer todo o processo certinho, ter paciência, ter persistência, pra ver se é realmente isso, se a ave realmente não tá ali se sentindo confortável com a presença da outra, ou se é só o processo inicial ali, dela não estar acostumada com a presença da outra, porque isso são coisas diferentes. E outra coisa é você recompensar positivamente sua ave, quando ela chegar perto ali da ave nova, quando ela tocar na ave nova de maneira carinhosa, né? Não bicando, brigando com a ave nova. Você pode recompensar ela positivamente, ou fazer um som com o clicker, ou falar muito bem, e dar ali um petisco pra ela comer, porque ela vai associando esse comportamento dela ali com algo que você quer dela, com algo positivo, e aí é mais fácil também dela se acostumar com essa ave nova. A recompensa positiva é um meio ótimo de você adaptar sua ave com várias situações, tanto com a ave nova, quanto com brinquedo novo, com pessoas novas e tudo mais. Pode demorar meses pra você conseguir que sua ave se adapte à outra ave nova. Então vocês têm que ter paciência e persistência ao fazer esse processo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje com o Moquequinha. Ele tava todo espuleta hoje, por isso que eu tô dando petisquinho aqui pra ele. O vídeo todo pra ele poder ficar aqui quietinho, né Moqueca? Por quê? Porque ele é interesseiro. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês em algo, na introdução aí de uma ave nova na casa de vocês. Não esqueça de deixar o like, que mostra que vocês estão gostando do meu conteúdo aqui, do que eu tô passando pra vocês, do que eu tô ensinando pra vocês. Se inscrevam no canal, tá? Deixem aí nos comentários sugestões de próximos vídeos pra eu ir fazendo aqui. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, no Instagram, lá eu tô postando o dia a dia das aves, fazendo ao vivo, tirando dúvida do pessoal. É isso, né Moqueca? Até o próximo vídeo, né pessoal? Fala até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo pra todos vocês, né? Fala um beijo.